O cliente chegou, pra mim, a primeira coisa é um sorriso, atender bem, entendeu? E como elas estavam pra lá arrumando coisas, tirando poeira, eu não tenho paciência pra, na frente do cliente, pedir isso. Sabe, opa, vem cá. Não. Eu vou, atendo, brinco, tá, não sei o quê. O cliente foi embora, eu fico meio chateada. Porque, às vezes, eu espero um pouquinho a poeira baixar pra depois falar. Só que quando eu falo, eu sinto assim... Sabe quando não tem autoridade? Parece que eu não tô falando com... Que aquilo é urgente. Eu não posso ficar atendendo cliente. Porque se eu atender cliente, eu não dou conta de fazer nota fiscal, eu não dou conta de... Um monte de coisa, de receber os produtos, né? Pôr preço na mercadoria. Então, tá. Tudo isso que você me listou pra mim ainda é coisa de funcionário, tá? Tirar nota, pôr preço de mercadoria, tudo isso aí pra mim é coisa de funcionário, é coisa operacional, não é coisa de dona. Você só tá trocando as coisas aí. Mas vamos lá. O que que acontece? As pessoas que trabalham com você, Elin, elas têm que saber qual é que é a responsabilidade. Se você tem alguém que é atendimento... Eu gosto de chamar de vendas, né? Eu gosto de chamar de atendimento. Eu gosto de chamar de vendedor. Porque na empresa, pra mim, quem tá atendendo ali é vendedor. Quem tá vendendo. Atendente é o cara. Tem caneta? Tenho. Quanto é tanto? Vai embora. Pô, vendedor é alguém que se preocupa em vender mais pras pessoas. Porque o negócio da empresa é vender mais. Se tem uma papelaria, quanto mais vender, melhor. Não é verdade? Com certeza. Então, primeira coisa que as pessoas que estão ali têm que saber. Tá, mas qual é que é a minha responsabilidade? Que a minha responsabilidade é vender. Vender quanto? Vender X mil reais todo santo mês. Essa é a minha responsabilidade. Começa por aí. Estou te pagando X mil reais por mês pra você vender isso aqui pra mim. Quando você não vendeu isso aqui, você não cumpriu com a responsabilidade. Então tem que estar claro isso. A responsabilidade. Ó, ok. Vamos lá. Vamos organizar a loja como aconteceu esse episódio. Vamos organizar, vamos limpar, vamos repor, vamos fazer isso. Legal. Mas a responsabilidade maior, o que que é? Vender. Vender. Então chegou o cliente. O que que tem que fazer? Vender. Então isso tem que estar claro pras pessoas. É chamar eles. Chamar um por um, se for o caso. Chamar em grupo. Ali, tu aí, teu time de vendas. Ó, galera, é o seguinte, ó. A partir de hoje vai funcionar assim. Vocês têm uma responsabilidade de vender pra mim. Vocês têm que vender x mil reais. Cada um. Ah, mas como? Não. Primeiro é isso. A responsabilidade é essa. Tá? Tudo o resto é secundário. Entrou um cliente, para, corre atender o cliente. Eu não vou mais fazer isso. Eu não tô aqui pra fazer atendimento. E se eu tiver que te pedir, se eu tiver que te pedir, ó, João, Maria, vai atender um cliente, significa que tá ruim. Significa que você não tá cumprindo a tua responsabilidade comigo. Então, isso tem que tá claro. É responsabilidade. Se eu sou responsável, você não tem que me mandar. Se você tem que me mandar, significa que a responsabilidade não é minha. É tua. Aí eu tô te ajudando. Mas, pra eu colocar essa ordem, assim, né, bem firme, eu não deveria colocar uma comissão? Ó, aí você mexeu noutra coisa que, pra mim, é básico, tá? Eu não gosto de ninguém que vende sem comissão. Não gosto. Por que que eu vou me esforçar em fazer mais se eu não tenho nada, se eu não ganho nada mais do que isso? Ah, você me paga dois mil, três mil, e se eu vender um real, vou ganhar dois mil? Se eu vender cem mil reais, eu vou ganhar dois mil? Ah, então se o cliente pedir uma caneta, ó, tá aqui a caneta, pronto. Não, se eu tenho comissão, ah, ah, você quer caneta, legal. E se vai escrever aonde? Não, eu penso em uma agenda. Ó, então eu tenho agenda aqui pra você. Aí sim, aí eu vou me esforçar em vender. Eu ganho a mais. Todos os negócios, até hoje, que eu vi, que eu ajudei, que tem comissão, os resultados são maiores, o comprometimento é maior. Entendi. Aí quando você tem isso, você pode até, a gente tá fugindo da tua pergunta aqui, mas quando você tem isso de comissão, você pode até começar a fazer uns joguinhos, os joguinhos na tua empresa. Isso eu ensino muito a fundo lá no Empreendedor Líder, como você criar games na empresa, né? O que que seria isso? Poxa, vamos lá. Você tem uma meta aí, ó. Estipula. Estipula ali mais ou menos na tua média. Ó, pessoal, aqui o teu salário, aqui, é pra você vender até isso. Você tem que vender isso aqui, todo mês. Esse valor, tá? Cada um, 30, 20, 50, você vai ter que olhar os teus números e definir. Cada um tem que vender isso aqui. Vou olhar individual. Isso aqui é o teu salário pra você manter essa responsabilidade. O que passar disso aqui, por exemplo, vou te dar lá um, dois por cento de comissão. Mas se passar desse outro, vou te dar três, quatro por cento. Opa. Entendeu? Quer ganhar mais? Então, vamos se puxar. Vamos fazer mais. Vamos fazer diferente aqui. No caso, se não bater, não recebe a comissão. Por exemplo? Porque hoje você não tem comissão, né? Hoje você não tem. Então, se você simplesmente colocar uma comissão no que tá vendendo, não vai resolver teu problema. Pega uma média, ó. Pega uma média. A média, eu não vou te pedir quanto se fatura aqui. Fica chato se falar isso em público, né? Mas se você olha lá, por exemplo, lá. Eu tô faturando 200 mil. Tenho cinco atendentes. Só um exemplo. A média de cada um é 40 mil. 40 mil reais, tá? Uma média. Ok. Bom, então assim, ó. Pessoal, vocês querem ganhar mais? Ah, claro que querem. Então, ó. Hoje vocês têm uma meta aqui. A meta de vocês é cada um bater os 40 mil reais todo santo mês. Essa é a meta. Agora, o que passar disso aqui? Se passar de você vender 50, eu te dou 1% de comissão sobre 50, por exemplo. Ou seja, você vai ganhar 500 reais a mais. É bom isso? Claro que é. Mas se você chegar a 60, por exemplo, em vez de 1, eu te dou 1,5 sobre os 60. Ó. Entendeu? Então, olha quanto eu posso fazer o meu salário aumentar. Eu te dou 1,5 sobre os 60, por exemplo, em vez de 1, eu te dou 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 1.